Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal e a mais essa videoaula No vídeo de hoje galera, eu vou estar mostrando aqui para vocês como vocês podem utilizar o smartphone de vocês, o celular de vocês como osciloscópio É um projeto bem fácil de estar fazendo galera, que eu sei que vocês vão gostar e a gente utiliza o próprio smartphone Tá bem, agora eu vou estar mostrando aqui para vocês como que vocês fazem a soldagem das ponteiras, se você quiser utilizar ponteiras de multímetro também Eu aconselho vocês a utilizarem a ponteira vermelha que vai ser o positivo do osciloscópio para estar seguindo e testando a onda sinoidal, onda triangular ou até mesmo a onda quadrada Então para vocês estarem utilizando a vermelha para estar testando E a fixa aqui no caso, eu recomendo vocês utilizarem uma ponteira, uma garra de jacaré no lugar da ponteira preta Uma garra de jacaré preta no caso para vocês estarem colocando no negativo, no GND Tá bem galera? Mas como eu estou sem garrinha jacaré preta e nem a vermelha galera, eu vou utilizar duas ponteiras de multímetro que eu já fiz no projeto Vou estar desmontando aqui para vocês verem e a gente vai estar soldando os componentes para a gente estar fazendo a ponteira de teste do nosso osciloscópio Portanto pessoal, para estar fazendo esse projeto aqui do vídeo, vou precisar de duas ponteiras para teste Que pode ser duas ponteiras de multímetro que você não use mais Também vou precisar de uma ponteira P3 galera, é isso mesmo, uma ponteira do smartphone, né? Ponteira que a gente utiliza para escutar música de fones de ouvido do smartphone Essa que contém quatro conexões aqui galera, quatro conexões porque as duas são da entrada de áudio Da entradinha de áudio que vai para os fones de ouvido, uma é para o microfone Nós vamos utilizar novamente galera, a conexão do microfone Pois bem pessoal, vou utilizar a ponteira aqui do próprio multímetro para estar apontando aqui Nesse jack P3 Pois bem pessoal, essas duas primeiras aqui são as duas últimas aqui Tá pessoal, são essas duas últimas Que é a conexão RL positivo do áudio que a gente não vai utilizar Começando daqui para cá galera, vai ser a terceira E daqui para cá vai ser a terceira, aqui tá bem? Então essa é a do microfone Já a outra aqui pessoal, que geralmente é o terra negativo, GND da ponteira Bem o finalzinho aqui, nós vamos utilizar ela também Só que no áudio pessoal, nós utilizamos isso aqui como negativo e aqui como positivo do microfone Só que no osciloscópio aqui galera, vai inverter Aqui vai ser o negativo GND, que vai na garrinha jacaré preta E aqui vai ser o positivo, tá bem galera? Então agora, sabendo disso, nós vamos fazer as soldagens Vamos precisar também de dois resistores No meu caso, no meu smartphone O que vai ficar melhor são as resistências mostradas aqui no vídeo Talvez no teu pessoal, você tem que fazer alguns testes Para que a onda senoidal, a onda quadrada, a onda triangular Ela fique mais bonitinha, tá bem pessoal? Para que não tenha muitas distorções Por exemplo, eu vou utilizar uma resistência aqui De 4K7, de 4,7 Km de resistência Que é amarelo, roxo, vermelho e dourado E outra aqui galera, que é de 100 Km de resistência Marrom, preto, marrom e dourado Dependendo do teu smartphone, você pode ir diminuindo a resistência Para até no máximo, né? Diminuindo no máximo também pessoal 2K7 e aumentando no máximo até 10 Km de resistência E aqui pessoal, você pode estar alterando Essa de 100 Ohm de resistência Até menos, né? O menos, o máximo que você pode diminuir Até 51 Ohm de resistência E até o máximo que você pode aumentar Até 300 Ohm de resistência Bom galera, para o vídeo não se estender muito Nós vamos soldar aqui galera Esse resistor de 4K7 nessa parte aqui No finalzinho do nosso P3 Onde geralmente é o GND do meu P3 Tá bem galera? Vocês vão me perguntar aí Eu posso utilizar um P2? Não pessoal, precisa ter a conexão do microfone O P2 só irá funcionar para as saídas de microfone do PC A ponteira vermelha que é o positivo Eu vou soldar no resistor Ainda aqui nesse resistor pessoal Antes da ponteira vermelha aqui pessoal No P3 Eu vou estar soldando o resistor de 100 Ohm de resistência Esse resistor de 100 Ohm de resistência pessoal Eu vou estar envergando ele Entortando ele aqui E vou estar levando pessoal Não sei se vai aparecer bem aqui Olha Eu vou estar entortando ele galera E vou estar levando até No positivo aqui pessoal Cuidado na hora de soldar Para não estar fechando o corpo Nem esbarrando em nada No positivo do microfone A ponteira preta galera Eu vou soldar no positivo no microfone Ae pessoal, tá bem? Só que na hora do teste vai ser invertido A ponteira preta vai parar o negativo O GND da placa E com a ponteira vermelha A gente vai ver o tipo de onda E também está testando a frequência Tá bem galera? Bom galera, tudo pronto Feitinho aqui, bonito A gente pode isolar ele agora Com fita isolante Só que galera Tem alguns projetos Que eu não gosto de passar fita isolante Então vou passar um esparadrapo aqui pessoal Porque ele gruda melhor Ele tem um grude mais top galera Que daí ele não sai Beleza? Nossos cabos para teste já estão prontos Agora a gente vai passar para o smartphone pessoal Tranquilo? Depois que nós criamos as ponteiras aqui Para o nosso osciloscópio Nós vamos ir aqui na Play Store E vamos digitar osciloscópio Nós vamos baixar o primeiro Smartscope Osciloscópio Esse aplicativo que é um dos melhores Você consegue manusear ele muito mais Com muito mais praticidade E você tem muito mais funções também Tá galera? Eu vou aproximar aqui o zoom Tá bem? Como vocês podem ver galera A partir da minha voz Ele consegue gerar uma onda Porque ele está captando A partir do microfone Depois que eu plugo Minha ponteira aqui galera Vai cessar Tá vendo? Como vocês estão vendo Cessou Então ali não tem nenhum formato de onda Porque ele vai começar a captar A partir do microfone Aqui Da saída Tá bem galera? Como eu fiz o circuito aqui Então está para me utilizar O circuito Do microfone aqui da ponteira Tá bem galera? Não sei se eu falei alguma besteira Mas é isso aí Bom pessoal Aqui tem um monte de função Que eu acho que é melhor É você Tentar Pesquisar Sobre as funções E aplicativo No manual dele O manual dele Fica aqui galera Clica em system Desce até aqui embaixo Manual Eu acho que ele está em inglês Mas se você traduzir Você vai conseguir pegar Bem o jeito de todas as funções Você vai estar conseguindo estudar Para estar Mexendo nele Tá? Eu recomendo você estar Pessoal Estudando muito bem Sobre o osciloscópio Porque senão Você pode acabar Queimando o teu smartphone Assim como você Também poderia estar Queimando um osciloscópio Você pode Queimar um osciloscópio Bem fácil Se você não souber Mexer E a mesma coisa Num smartphone Então galera Antes de você estar Tacando as ponteiras Em qualquer lugar Na tomada Você pega o jeito E estuda muito bem Sobre ele Aqui É só mostrando o circuito Como ele funciona E o básico Pois bem pessoal No aplicativo aqui Eu posso dar um zoom Olha Aumentar Aumentar o tamanho da onda E diminuir O zoom da onda Também galera Mas primeiramente Então pessoal Aqui Antes de tudo Você vai instalar o aplicativo Vai pedir para você Dar um ok Se você deseja usar O microfone Lembrando Tem alguns Smartphones Que ele não aceita Galera Que ele vai continuar Utilizando O microfone Do aparelho Como é esse Que eu estou gravando Aqui Que eu tive que fazer Uma mudança Porque tem uns Galera Que são realmente Chatos Requerem um circuito Assim No fone de ouvido Específico Com uma configuração Específica Tá bem galera Eu vou remover Do zoom Um pouco aqui Senão não vai dar Para a gente testar Tá bem Eu vou subir um pouco O tripé Galera Eu vou estar Usando um girador De frequência Que é um multímetro Tem alguns multímetros Que não funcionam Tá Eu vou colocar aqui Galera Eu vou colocar O meu multímetro Pessoal Aqui nesse símbolo De onda quadrada Porque esse aqui É um girador De onda quadrada Ele não gera Na verdade Um bem Uma onda quadrada Porque o negócio É xing-ling Tá bem galera Um Outros motivos Assim que pode Distorcer A tua onda É o circuito É Que a gente fez Por exemplo A solda Ali no cabo Pessoal Então você vai ter Que testar Os resistores Como eu já falei Para vocês Às vezes Se você pegou Um gerador De onda senoidal Onda quadrada Onda triangular Onda sei lá o que Dentro de serra Galera E o teu gerador Ele gera Perfeito Uma onda Senoidal Por exemplo E no Ociloscópio Realmente Tá lá Bonitinho Onda senoidal Mas aqui Tá distorcido Então você Deve aumentar Ou diminuir A resistência Para estar Corrigindo Esse efeito Porque nem sempre Esse circuito Aqui vai dar certo Também no teu smartphone Então galera O smartphone Utilizado aqui É um ASUS Tá bem No Samsung Galaxy A 30S Não foi bem sucedido Eu vou deixar aqui Para gerar uma onda Então Tá bem galera Ponteira vermelha Na ponteira vermelha E ponteira preta Pessoal Eu vou estar segurando Aqui ele Olha Como vocês podem ver Já começa a oscilar Ali Ponteira preta Ó Tá bem pessoal Eu vou aproximar Aqui no smartphone Para a gente Estar vendo aqui galera Aí tem outros Smartphones Pessoal Que a conexão É no USB Então vai depender muito Como vocês podem ver Pessoal A onda não é perfeita Mas a gente consegue Que Ir ajustando ela Por exemplo A gente vai clicar Em auto Arrange Que é para ele Escanear Tá bem E como vocês podem ver Ele escaneou E mostrou O melhor Exemplo aqui Galera Eu posso estar mexendo Também em a onda E como vocês podem ver Galera Não é uma onda Senoidal Não é uma onda Quadrada Perfeita Galera Tá É a onda Que O O O multímetro Está gerando Às vezes Para a gente Estar fazendo Um teste Algum Circuito Algum Circuito Sim Por exemplo Tá bem galera Que a gente Precisa de um sinal Piloto Mas nem sempre Pessoal Vai ser perfeito Esse multímetro Por exemplo É Xing Ling Então a gente Então a gente Pode ter noção De que Não vai estar Girando Uma onda Quadrada Perfeita E outra Coisa Pessoal O circuito Aqui como eu já falei Para vocês Resistores Talvez ele não Esteja ajudando Mas aqui como vocês Podem ver Pessoal É isso aí Galera Olha Para mostrar Realmente Que ele funciona A partir disso Galera É com você Para você Estar fazendo Alterações No teu No teu circuito Mas ó Quando a gente Vai aproximando Galera A gente vai Vai vendo o sinal Olha aqui ó Se eu tiro aqui Galera Olha Para de funcionar Só para mostrar Pessoal Que realmente funciona Você consegue fazer Várias alterações Aqui No próprio Aplicativo Também Mas é isso aí Galera Vou desconectar Tudo aqui As ponteiras Para vocês Verem Que realmente Funciona Só galera Como eu falei Para vocês Toma cuidado Não vá sair Plugando Em qualquer tomada 220 Por exemplo Pessoal Que você pode Estar danificando O teu smartphone Então galera A partir disso Sabendo que você Pode estar fazendo Um osciloscópio Com o teu smartphone Você pega aí Mais conteúdo Na internet Para estar estudando Possibilidades De você estar fazendo Os testes Em determinados Circuitos Por exemplo Pessoal Esse aqui Eu posso Estar fazendo Alguns testes Estar melhorando Colocando um diodo Zenner aqui Para estar Limitando apenas 3 volts No circuito Galera Porque mais de 3 volts Eu posso estar Danificando O meu smartphone E você pode Estar testando Rede elétrica Sim Mas galera Você tem que Estar atento Ao circuito O que você vai fazer Porque as vezes Pode colocar na tomada E está torrando No teu smartphone Daí eu não posso Estar me responsabilizando Por danos Se você gostou Desse vídeo Galera Se inscreva No canal Ative a notificação Para estar recebendo Vídeos novos Compartilhe o vídeo Para estar ajudando O canal A crescer E deixe que ele é fantástico O like Até mais galera BR Tchau Tchau